Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. Terminou há pouco a 14ª reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Vamos acompanhar entrevistas sobre este encontro que teve a participação da presidenta Dilma Rousseff. Para fazer um balanço das medidas, das metas, do acompanhamento do plano. A secretaria executiva do plano é da BDI, está aqui o presidente da BDI, o professor Mauro Borges. Então, nós fizemos uma reunião sucinta, objetiva. O ministro Guido Mantega fez uma apresentação para os conselheiros do cenário econômico internacional e nacional. Depois eu fiz um resumo das medidas do Plano Brasil Maior até esse momento, as que já estão implementadas e as que estão em implementação. E depois o professor Mauro Borges fez também uma breve exposição da agenda setorial. Porque a governança do Plano Brasil Maior é constituída por 19 conselhos de competitividade, fóruns de competitividade. Então, são 19 setores que estão organizados dessa forma e o professor Mauro falou sobre isso. Então, essa foi a pauta da reunião. Nós distribuímos um material que eu acredito que vocês têm também, não têm? Distribuiu o Mauro Prêndice? Acabaram de receber. Está aí. Não, não, sim. Mas esse material que está aí tem todas as informações que foram passadas aqui dentro da reunião e que depois foram debatidas, discutidas pelos conselheiros. Então, é basicamente isso. Eu não quero alongar. Nós temos outra agenda logo em seguida. E temos aí uns 15, 10, 15 minutos para responder a perguntas de vocês. Por favor. Carolina Monteiro. Tem um microfone ali. Oi. Carolina Monteiro, TVNBR, Voz do Brasil. Queria que o senhor fizesse uma avaliação desse balanço. É positivo? Já temos 49 medidas implementadas. Então, o governo avalia bem? Não, a avaliação é positiva. Nós, tanto o governo quanto os conselheiros do setor privado, todos são unânimes em avaliar que o conjunto de medidas está correto, está na direção correta. Foi, enfim, extremamente oportuno que tivesse sido anunciado justamente no momento em que a crise internacional, especialmente a crise na Europa, estivesse se agudizado. Ele não é um plano de enfrentamento da crise. É muito mais do que isso. Ele é um plano de desenvolvimento industrial do país, de inovação, de recuperação da competitividade da nossa indústria. Mas, evidentemente, também teve um efeito muito positivo nesse enfrentamento da crise internacional. Então, a avaliação que nós fazemos é positiva. As medidas, até agora, anunciadas e adotadas, todas elas têm um impacto muito positivo sobre o desempenho da economia brasileira. Ministro. Aqui. Tiago Paris, da Reuters. Queria saber, fizeram um balanço para trás, mas queria saber se teve alguma cobrança da a partir dos empresários por mais estímulos. Quais os setores que se teve isso daí? Quais os setores que eles se identificaram que seria mais necessário atacar agora, para 2013? O que eles acham que precisa ser feito? E o que o governo, eventualmente, sinalizou com eles que pode ser feito para o ano que vem? Não, não houve uma cobrança tão específica assim, não. Bom, porque a discussão setorial que é feita permanentemente nos fóruns de competitividade, de certa forma, ela contempla esse tipo de reivindicação. Então, quando algum setor, alguma empresa, algum conjunto de empresas quer levar alguma proposta, eles têm um canal adequado que é o conselho de competitividade. O Mauro pode depois explicar para vocês, está aí no relatório também, a composição da governança. Esses conselhos se reúnem com muita frequência, então, já tem um canal, de maneira que aqui na reunião não surgiu isso. O que foi pedido por dois ou três conselheiros que falaram, quer dizer, todos falaram, mas pedido mesmo, dois ou três conselheiros, foi a extensão do reintegra, que é esse instrumento de estímulo à exportação, você ressarce 3% do faturamento da empresa exportadora como forma de recuperar impostos que estão embutidos no processo produtivo, então, o reintegra vence no dia 31 de dezembro desse ano. Então, houve um pedido para que o governo estudasse a possibilidade de prorrogá-lo, estender o prazo. E também um pedido de prorrogação do PSI, do Programa de Sustentação de Investimento, que também vence, que são linhas de financiamento, de crédito do BNDES, com taxas muito baixas. Na verdade, o PSI hoje tem taxa de juros negativa, o Luciano pode falar sobre isso. O prazo do PSI também é 31 de dezembro, não é, Luciano? Então, houve um pedido de que o governo estudasse, obviamente, a possibilidade de prorrogar. A taxa é negativa hoje, não é, Luciano? Não, eu não disse nada, eu só ouvi. O que o senhor nos diz? É que nós ouvimos com atenção, todos os pedidos foram devidamente registrados na ata da reunião, o ministro Guido Mantega estava presente, nós todos escutamos, mas, obviamente, não respondemos nada, porque tomamos conhecimento do pedido agora. Eu só queria confirmar com o Luciano a taxa do PSI, é 2,5%, não é, Luciano? A taxa para comercialização de máquinas e equipamentos, caminhões é de 2,5% até 31 de 12 deste ano. Também a taxa para, por isonomia, a taxa para inovação e veículos híbridos, são 2,5% até o fim do ano. 2,5% é negativo hoje, é uma taxa, é um fortíssimo subsídio, daí que se entende por que eles querem prorrogar o prazo do PSI. Ministro. Sérgio Léo. Sérgio Léo, do jornal Valor Econômico. Só gostaria de reiterar essa dúvida em relação ao PSI, sabendo que é hoje uma taxa negativa, se existe espaço na política macroeconômica para essa prorrogação e, nessa linha tributária, os empresários também estão muito preocupados com que as propostas de fim de guerra fiscal possam deixar no vazio empresas que dependem, que foram para os estados, motivadas pelos incentivos dados pelos estados. Eles temem que esses incentivos acabem e querem que, de alguma maneira, haja um acordo para que quem já recebeu o incentivo continue, se tiver que acabar, que seja para os próximos. O que o governo pensa dessa ideia, se é possível trabalhar nessa linha que eles estão pedindo? Foi bom você lembrar a questão da guerra fiscal, porque também ela foi objeto de... registro por parte dos conselheiros. Essa questão está sendo, nesse momento, discutida, analisada, formulada pelo Ministério da Fazenda. O governo vai ter uma proposta, eu não quero antecipar nem detalhes, nem o prazo, porque ela está, nesse momento, sendo formulada, mas o governo vai ter uma proposta de reformulação do ICMS com o objetivo de acabar com a guerra fiscal. A consideração que foi feita pelos conselheiros, pelos empresários, de que os incentivos concedidos de alguma forma têm que ser mantidos, sob pena de haver um processo de esvaziamento de setores industriais e de estados que usaram esse benefício, vai ser levado em conta, com certeza. Nós também não... o governo não pensa em fazer uma mudança tão radical que desorganize o sistema produtivo brasileiro tal como ele é hoje. Agora, mais do que isso, eu não posso falar, porque seria antecipar uma proposta que ainda está sendo formulada. Ministro, bom dia. Carla Simões, da agência Bloomberg. Você podia fazer um resumo do que foi essa apresentação do ministro Mantega, que não está aqui, os pontos que ele destacou, tanto de economia nacional quanto economia internacional, como é que está a situação do país e como é que está a situação lá fora? Olha, fazer uma síntese da fala do ministro Mantega seria muito exaustivo. Não, o ministro Mantega fez uma apresentação, não é nada sigiloso, ele falou mais ou menos o que ele tem falado nas intervenções públicas dele, vocês têm acompanhado, ele deu um retrato do desempenho da economia brasileira vis-à-vis à economia internacional, ressaltou o fato de que o Brasil está com a perspectiva de crescimento de 4% para o ano que vem, e isso não é um desejo do governo, mas é uma previsão já consolidada de vários organismos internacionais, inclusive do próprio FMI, que nós temos solidez e robustez fiscal suficiente para propormos a essa meta de crescimento de 4% do PIB o ano que vem. Enfim, mais ou menos isso que ele tem dito nas intervenções, com dados, não houve nada que vocês já não tenham ouvido em outros fóruns. Não, não houve nenhuma mudança nesse sentido, não. Nenhuma observação relevante, não. É isso que eu falei. Boa tarde, Yuri Dantas do Estadão, boa tarde, ministro, obrigado pela entrevista. A gente tem informação de que a ONU vai divulgar mais tarde um relatório, é, a Organização das Nações Unidas, junto com a OCDE, vai divulgar mais um relatório dizendo que o Brasil liderou nos últimos seis meses a adoção de medidas anti-dumping, chamando isso de protecionismo. A gente conhece as respostas do governo e a gente se aproxima aí de uma reunião do G20. Queria saber, nessa questão de área internacional, como é que está a negociação para a abertura de novos mercados e mesmo lidar com essas críticas que estão cada vez mais frequentes sobre protecionismo. Obrigado. Yuri, isso aí deve continuar, deve até aumentar, esse tipo de crítica. Por quê? Porque é uma reação esperada dos países desenvolvidos, grandes produtores de mercadorias, que enfrentam enormes dificuldades em seus próprios territórios e precisam desesperadamente desembarcar em mercados novos e afluentes, como é o mercado brasileiro. É isso. Dizer que é protecionismo, os processos anti-dumping, é desconhecer a mais elementar das regras da OMC. O processo anti-dumping é a defesa comercial, legítima, acordada nas normas básicas da OMC. O Brasil tem, de fato, exercido os seus mecanismos de defesa comercial com mais agilidade, com mais acuidade, com mais eficiência, e isso tem sido feito porque aumentou muito a quantidade de práticas desleais, de práticas pedratórias no comércio internacional, fruto da crise na Europa. Então, você tem capacidade sobrando de produção, especialmente de manufaturas, e poucos mercados tão afluentes e tão abertos quanto o mercado brasileiro. E, por mais que digam que a nossa economia é fechada, não é verdade. O Brasil tem alto coeficiente de importação, é uma economia aberta e é por isso que ele é tão cobiçado e tão alvejado. Agora, o que nós não vamos admitir é práticas pedratórias e desleais no comércio internacional. A essas práticas nós reagimos dentro das normas da OMC e, de fato, nós temos hoje, acho que 45 investigações anti-dumping em curso, em aberto, e mais ou menos 80 medidas anti-dumping aplicadas. E quanto mais o comércio internacional for agressivo e desleal, mais nós vamos usar a defesa comercial. Isso não é protecionismo, isso é legítima defesa comercial. Não, Yuri, isso não tem negociação. Fez desvio de origem, praticou preço subfaturado, enfim, as práticas desleais, nós vamos reagir com as medidas registradas na OMC. Vai sempre ter esse ruído dos países desenvolvidos, que todos sabem que são campeões de protecionismo, hipócritamente dizendo que não, quem é protecionista é o Brasil, que nada mais está fazendo do que defender, defender, não é proteger, defender de forma legítima o seu mercado de práticas desleais. Ministro, de novo aqui, eu. Já que está nesse tema de defesa comercial, vou fazer uma pergunta bem sucinta para o senhor. O câmbio é e vai continuar sendo, o ministro Mante já disse alguma coisa sobre isso, mas é e vai continuar sendo um fator de ajuste para proteger a indústria nacional? O câmbio? Não, eu não sei se ele é um fator de ajuste para proteger. O que o Brasil fez nesses últimos, desde maio do ano passado, pelo menos, talvez abril, maio do ano passado, é uma política cambial que os analistas estão chamando de flutuação suja. O câmbio é flutuante, mas o Banco Central tem agido e tem agido de forma correta, porque, usando os instrumentos de mercado, portanto, não há nenhuma quebra de contrato, nem de expectativa, o Banco Central tem agido no sentido de manter o patamar do câmbio brasileiro em um estágio competitivo. O real, hoje, voltou a ter competitividade. pode ser que não seja o ideal, existem cálculos que dizem que a nossa moeda ainda estaria um pouco valorizada, mas, certamente, é um patamar muito mais confortável do que foi no início do ano passado, por exemplo, quando o nosso câmbio chegou a 1,50, 1,60. Hoje, com 2 reais por 1 dólar, nós temos um câmbio que dá um certo conforto para o exportador. Isso aí não é segredo, o próprio ministro Guido está dizendo, o próprio presidente Tombini está dizendo, nós vamos usando as regras de mercado também. O Banco Central só atua sobre o câmbio utilizando o mercado. Nós vamos tentar manter sempre que houver ataques à nossa moeda. Vamos mais uma só, então, gente, que nós temos que ir. Lembrando que o presidente Luciano Coutinho também pode responder perguntas, o secretário Alessandro, o presidente da VDI, pois não. Ministro, bom dia. Boa tarde. Breno Costa, Folha de São Paulo. O MEDIC divulgou hoje um balanço para a imprensa, um release, enfim, informando que tinha 14 ou 13 medidas do Brasil Maior que ainda não tinham sido implementadas. A gente queria saber quais são essas medidas e quando vão ser implementadas, e também o que dá para adiantar desse plano a ser anunciado ano que vem de novas medidas de incentivo à indústria. Não, aqui essas 15 medidas que estão em implementação, na verdade, elas já foram anunciadas, não é isso, Mauro? Todas elas. É porque tem algum tipo de construção aqui que envolve negociações mais lentas. A BGF, por exemplo. É, está o secretário Alessandro, está me lembrando. Uma delas é a Agência Brasileira de Garantias e Financiamento, a BGF. que está em implementação. Por que ela está em implementação? Ela foi criada por medida provisória. Nesse momento, está sendo feito o decreto que vai dar formato para essa agência. Essa agência é importante porque é ela que vai ser a garantidora, em última instância, das linhas de financiamento da exportação e também de financiamentos para infraestrutura. Então, essa nós consideramos que está em implementação, porque ela não está, não tem existência real ainda. Assim como ela tem outras. Na verdade, não tem nenhuma novidade nessas 15 medidas. São medidas que já foram anunciadas, mas que estão em curso de implantação. É isso. Eu não entendi. Novas medidas. Novas medidas. Que há essa expectativa de que no próximo ano... Ah, não. Não, aí nós não discutimos isso ainda. Novas medidas no próximo ano serão anunciadas no próximo ano. Está certo? Então, é só para não confundir, não, porque, de fato, ele tem razão. Quando você coloca que tem 15 medidas em implementação, você está sempre pensando que são novas. Mas é uma coisa que já foi anunciada e que está sendo colocada em curso agora. Está audível. Sem microfone também se escuta. Oi. Oi. Só em complemento a essa questão ainda. O fato de vocês terem anunciado o Brasil maior em agosto do ano passado, um complemento a ele com novas medidas em maio deste ano, e já anunciando um complemento para o ano que vem, isso denota, de alguma forma, uma indecisão, uma indefinição do governo em relação à política industrial mesmo? Não. A política industrial é um processo em curso, dinâmico. Você vai, a cada momento, agregando o que for necessário para ela funcionar. Ela não é um quadro estático. Até porque, se for, não vai dar certo. A economia é um carro se movendo. Então, nós estamos o tempo todo acrescentando, discutindo. Para isso, tem os conselhos de competitividade. Os empresários trazem sugestões, os trabalhadores, as representações sindicais também trazem sugestões. E nós vamos incorporando e vamos fazendo ela avançar. O que é permanente na política industrial no Plano Brasil Maior? O foco em inovação, em adensamento das cadeias produtivas brasileiras, fortalecimento da indústria e defesa comercial, legítima, defesa do mercado brasileiro de práticas pedratórias. Isso é permanente. Agora, para atingir essas metas, esses objetivos, aliás, tem metas até quantitativas definidas no plano, no programa Brasil Maior. Para atingir essas metas e configurar esses focos, você vai adotando medidas ao longo do tempo. É assim mesmo. Todo programa de política industrial é assim. Não quer dizer que você está inventando, não. Você está acrescentando num processo que é sempre contínuo e evolutivo. A última. Então, que agora nós temos que sair mesmo. Ministro. Sérgio Léo do Valor, uma dúvida que ficou do que o senhor falou. Aqui. Uma dúvida que ficou do que o senhor falou. O senhor falou que, nessa questão do câmbio, o governo está usando práticas de mercado. Agora, há uma impressão de que o governo tem, como você falou também, a taxa atual está confortável para o exportador. Quer dizer, o governo, exatamente qual é a política que se pretende manter para o câmbio para o exportador? O governo vai intervir sempre que for necessário para manter esse patamar que é confortável para o exportador? É isso que o senhor quis dizer? Isso aí, quem pode responder com precisão é o presidente Tombini e o ministro Quido Mantega. Mas, como eles já disseram várias vezes em público, eu posso repetir. O governo brasileiro está empenhado em manter, manter, pelo menos, o atual patamar de R$ 2,00 por dólar. É isso. O senhor falou que, no ano passado, o senhor falou R$ 2,5. É R$ 1,5. É, eu falei errado. R$ 1,5. Não, o ano passado era isso, né? Tá bom, gente? Obrigado. Obrigado, viu? Agora nós temos que ir mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto, em Brasília, a entrevista sobre a 14ª reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. A reunião teve o objetivo de discutir os resultados do Plano Brasil Maior, em pouco mais de um ano de vigência da nova política industrial brasileira, que até o momento incorpora 63 medidas, sendo 49 já em operação. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.